Estou recebendo aqui o prefeito de Sarandi, Walter Valpato, e o Vladimir Garbujo, vice-prefeito. Estão aqui para fazer um convite a princípio, que amanhã, à noite, 7h30 da noite, acontece lá a abertura do Natal, a abertura oficial, e a cidade vai estar iluminada. Exatamente. Boa tarde, Léo, boa tarde a todo telespectador. O coronel Maluceli, ali, eu tive o prazer de conhecer ele hoje aqui, veio de Curitiba aqui para Maringá. Prazer ter conhecido aqui o coronel Maluceli. Vai falar conosco daqui a pouco. Todo mundo, em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui participando, mais uma vez, nesse seu programa, que é o grande líder de audiência aqui da região, né, Léo? Obrigado, prefeito, obrigado. Mas está tudo preparadinho para amanhã? Tudo preparado, amanhã nós vamos dar abertura dos enfeites lá na praça principal de Sarandina, a praça dos pioninos lá, onde lá nós vamos ter o Papai Noel, aonde nós vamos ter um túnel lá, todo iluminado, de 30 metros de comprimento, árvore de Natal de 12 metros, Papai Noel, vamos ter dois corais fazendo apresentação, um coral do Cicobi e outro coral do G10. Então, a gente está convidando as pessoas para amanhã prestigiar esse evento que nós vamos dar abertura do acontecimento do Natal. Nunca esquecer do Menino Jesus, né, que muito fala, fala de árvore de Natal, de tanta coisa, mas vamos começar a celebrar a vinda do Menino Jesus, isso que é importante. O nascimento do Menino Jesus. Eu acho que é muito bacana isso aí, quando o prefeito se dispõe a fazer isso aí, leva a alegria, leva o espírito natalino, o comércio fica aberto até um pouco mais tarde, estimula as pessoas a gastarem no município, trazendo riqueza para o município, né, isso é bom demais. Não, isso é muito importante. É um conjunto de coisas boas. Sim, porque o comércio vai ficar aberto até mais tarde. Estamos fazendo de tudo, Léo, para ver se a gente consegue colocar em funcionamento o transporte coletivo municipal interno. Então, a gente contratou uma empresa que vem lá de Campo Morão, está praticamente tudo pronto, alguns detalhes... Para trazer o povo dos bairros... Para o centro e do centro para os bairros. Então, isso vai ser muito importante e eu acredito que vai dar tempo de a gente... A mobilidade. ...por em funcionamento e ter essa mobilidade. Isso é muito importante. Porque Sarandí é muito próximo de Maringá. Então, tendo o atrativo lá, as pessoas acabam prestigiando o comércio da cidade. E você pode ter certeza, Léo, tudo o que a pessoa procura em Sarandí encontra. Sarandí tem as principais lojas que tem em outra cidade e tem em Sarandí. E com preços bons, mercadorias boas. Então, Sarandí não perde para nenhuma das grandes cidades do Paraná e do Brasil. Então, o consumidor pode ir no comércio de Sarandí que vai ser bem servido e bem atendido. Nós estamos falando com o prefeito e o vice-prefeito de Sarandí, o Walter Volpato e o Garbojo. Garbojo, eu queria que você falasse, pode chegar até um pouquinho mais próximo aqui, para ficar igual dupla sertaneja, entendeu? Esse negócio aqui, a aglomeração é o que manda. Lógico. Sobre a saúde financeira, esse prêmio que Sarandí está recebendo recentemente, pela ótima gestão. Eu queria que você falasse um pouco, os dois falassem, né? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós recebemos essa semana, esse prêmio, o município com menor índice de endividamento, a saúde, melhor saúde fiscal do Brasil. Todos os municípios acima de 80 mil foram feitos essa pesquisa. E Sarandí, que poderia estar endividando o município até 16%, nós estamos com um índice de 2,60%. Lembrando que, além de toda a economia que a cidade tem feito, nós temos investido recentemente, né, prefeito? Adquirimos 22 veículos, recursos próprios. Então, é um trabalho que realmente a administração, nós a administração temos feito para poder melhorar cada vez mais a cidade. Então, é uma honra a gente poder ser reconhecido como o município com a melhor saúde fiscal em questão de endividamento. Isso é muito bom. O prefeito falava fora do ar sobre a questão do esgoto, que vai ser possível 100% na cidade, vai cobrar um pouquinho de cada um e ainda vai sobrar um dinheiro. Exatamente, Léo. Às vezes alguém quer até nos criticar a oposição. É, poderia ter feito uma dívida maior e atender a comunidade em alguns setores, mas nós não deixamos de atender na saúde em lugar nenhum. Então, e agora, a nossa cidade, quando nós assumimos, tinha 8% em redesgoto. Hoje já chegamos a 60% o recurso e a empresa contratada que está fazendo vai ultrapassar 80%, vai ficar em torno de 15% para mais reais, mandei fazer o projeto e já estou fazendo um financiamento para que a gente possa concluir, deixar 100% a rede de esgoto. Mas é feito com o quê? Com o pé no chão, com responsabilidade, porque eu fiz os cálculos, analisei. São mais 10 mil ligação de rede de esgoto. Um pelo outro vai pagar em torno de 30 reais, vai dar 300 mil por mês. E as prestações, nenhuma vai chegar a 300, é 200 e pouco nos primeiros anos e nos últimos 100 e pouco. Então, nós ainda vamos ter lucro, o Departamento de Água vai ter lucro com essa operação que eu vou fazer um empréstimo para concluir o 100% e, como diz, resolver o problema da cidade, coisa que muitas capitais não têm 100% de renda. Faz a obra, atende o povo e ainda consegue dinheiro no caixa. Ainda dá lucro. Está certo. Está desse jeito que nós administramos a nossa cidade. A gestão hoje tem que ser de forma inteligente, senão não funciona. Exatamente, igual o passo municipal. Já estamos com o projeto todo pronto, já está em fase de começar a licitação. Vamos fazer um financiamento, vai ficar em 25 milhões, vamos financiar 15, mas vamos economizar quase 100 mil reais de aluguel, porque hoje a Prefeitura de Sarandim paga aluguel praticamente de todas as secretarias, em todos os prédios onde funciona algum departamento do município, paga aluguel. Então, para não pagar mais esse aluguel, nós vamos construir o passo municipal, uma obra de quatro pavimentos, 1.500 metros cada uma, 6.000 metros. É dessa maneira que a gente administra como a gente aprendeu a administrar os nossos negócios. E que até hoje deu muito certo. Então, amanhã, Gabujo, acontece a abertura do Natal lá e a comunidade em geral está sendo convidada. Exatamente, a partir das 19h30 na Praça dos Pioneiros, todos convidados, vai ser uma festa muito bonita, dá o início aí à celebração do Natal, já melhorando o nosso atendimento para os comerciantes que passaram por um momento difícil nessa pandemia, o município vem agora fazendo esse investimento e aí está o convite. Todo mundo amanhã, a partir de 19h30, com coral, dois corais, mais outras atividades, esperando por você, sarandiense. Leva a meninada, todo mundo. É um evento para a família, com segurança, tudo bem organizado. Exatamente. Prefeito, Vopato. Obrigado. Obrigado a você. Pela sua presença. A gente agradece a todos, né? Coronel Maluceli está ali, ó, com toda essa força ali, hein? Está ensaiando um voo alto ali. Isso é importante. Coronel, vem cá, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui. Ó, um abraço público. É um abraço público, rapaz. É um senhor muito simpático e eu fiquei contente em poder conhecê-lo aqui. Então, nosso prazer. Que bom. Viu, Léo? Conheceu o Coronel Maluceli, vem de Curitiba aqui, parece que está ensaiando um voo alto ali para o ano que vem, né? Participar da disputa que vem pela frente. Parabéns. Nós precisamos de pessoas desse jeito ali mesmo para participar da política. Já teve um gostinho, já, que foi candidato a vice-governador. Olha, primeiro, é um prazer conhecer o prefeito Volfato, o vice-crabujo. Agora, o mais prazeroso, Léo, é ouvir o relatório sintético que ele fez a respeito da cidade de Sarandir. Claro. Uma cidade onde está melhorando o sistema de água e esgoto, onde não há individuamento público, está dentro de uma razoabilidade fiscal, o melhor município. Quando eu peguei, estava no Cadim, em 2017, nós não podíamos receber financiamento, não podíamos fazer operação nenhuma, porque o nosso município estava igual a uma pessoa estar no... Ceproc, não? Ceproc. Então, vejam, nós temos 399 municípios, eu acredito que uma grande maioria não tenha o discurso prefeito que o senhor está tendo aí. Isso é gestão e que é bom, isso é um exemplo para os demais prefeitos, que um município extremamente... 90 mil habitantes, se eu não me engano, né? Tem até mais. 90 no IBGE, mas a gente tem como provar que tem 130 mil habitantes. Então, 130 mil... Porque nós temos 45 mil ligações de água, multiplicando 3 pessoas por cada casa, são 130 mil. Então, prefeito, parabéns. Como é gostoso ouvir coisas, notícias boas, que a maioria das vezes está ouvindo o prefeito se queixando pela falta de recurso, pelas dificuldades, que a pessoa que vai ser candidata, ele parece que ele não sabe que vai enfrentar um desafio, né? Que prefeitura não é fácil. Eu tive a oportunidade de ser interventor na cidade de Morretes, né? Fiquei nove meses lá. Foi no final dos anos aí, de 96. E eu vi a dificuldade que é você administrar o município. É, não é fácil ser prefeito, não. É, o município. Então, prefeito, parabéns. É um orgulho para nós ouvir tudo o que o senhor falou. E para o município de Sarandim, então, a população deve se orgulhar mais ainda, né? De ter uma dupla dinâmica com essa e dizer não devemos nada para ninguém. Pelo contrário, estamos investindo com recursos próprios. Obrigado, prefeito Pé Quente. Obrigado, eu só tenho a agradecer. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Até amanhã. Vamos estar lá no seu evento amanhã. Vai lá à noite lá com nós. Eu estou me convidando para estar lá com vocês. Não, vai receber o celular. Tá bom. Um abraço, obrigado, prefeito. Tchau, tchau, prefeito. Obrigado pelo apoio, prefeito. Valeu, valeu. Valeu, valeu.